No final de semana teve vários acidentes em todo o estado. Só em Jataizinho foram três mortes nas estradas. Vamos conversar ao vivo agora com a Daniela Calçavara. Bom dia, Dani. Conta pra gente como foram esses acidentes aí. Bom dia, Gislene. Bom dia a todos. Como você disse, só em Jataizinho foram três vítimas fatais, três mortes. Bom, nesse acidente que aconteceu na BR-369, foi no trecho urbano ali de Jataizinho, testemunhas disseram que um dos carros envolvidos, o Gol, ele tinha acabado de sair de um posto de combustíveis e estava atravessando ali a pista pra pegar sentido Cornelio Procopio, quando foi atingido violentamente pelo outro veículo, o Audi. Nesse segundo veículo, havia três pessoas que tiveram ferimentos considerados leves. Todas as pessoas foram encaminhadas pra um hospital de Ibiporã. Agora, no outro carro que foi atingido, havia também três ocupantes. Um homem e uma mulher morreram na hora. Uma terceira vítima, uma passageira, que estava também ali nesse veículo, chegou a ser socorrida, foi trazida pro hospital universitário aqui de Londrina, mas infelizmente não resistiu aos ferimentos e também morreu. Os três corpos foram encaminhados, então, pro Instituto Médico Legal aqui de Londrina. Agora, a polícia rodoviária deve investigar exatamente as causas desse acidente, ver o que aconteceu, quem é que estava errado nessa história toda aí, que infelizmente, três vítimas da cidade de Ribeirão, claro, três pessoas acabaram morrendo. Gislene. Gislene. Gislene.